E aí 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 Acho que é por aqui E aí E aí E aí E aí Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... 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 Me dá a mão. Ah... 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 Você tá bem? Tô, desculpa. É só o cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô. Tô bem sim. Sério. Tchau, tchau. 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 Tô. Tá vendo a estação de TV? Tô. É por ali. Subindo. Uou. Mais corpos. Corpos baleados. Tome com certeza veio por aqui. Bora tentar por aí. Para! Armadilha. Merda. Mandou bem. Estão em todo lugar. Deve ser para os infectados. Mesmo assim. Essa barricada tá foda. Tá, bom. Nessa direção, não. Tá. Bom. Tome. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.